Fala galera, tudo bem? Meu nome é o Alberto Tavares, hoje é dia 24 de março de 24 Estou novamente aqui na cidade de Sorocaba Eu vim aqui exclusivamente para filmar novamente essa estação que eu já filmei para vocês Mas eu perdi o vídeo, não sei o que aconteceu É que eu não acabei postando e não localizei o vídeo, né? Turma, essa estação foi de extrema importância para o estado de São Paulo Em períodos que as ferrovias conectavam as cidades paulistas e as cidades brasileiras Essa daqui é o fim da estação que sai lá, quer dizer, do trem que sai lá Da estação Júlio Prestes lá em São Paulo E ele, que era a estação final aí, né? Que é a estação de Sorocaba Ela interligava com outras cidades paulistas também Mas eu não vou me recordar o nome agora, né? Mas aqui nós temos uma estrutura fabulosa Mas como eu falei no vídeo anterior que eu não trouxe para vocês É de uma forma ruim ver a estação de que ela está, sabe? Sem os cuidados devidos, né? É um patrimônio aí da cidade de Sorocaba Ou do estado de São Paulo e do Brasil Que não tem a devida atenção Vamos entender o porquê disso? Vamos lá Olha aqui por dentro, ó Caindo aos pedaços A qualquer momento esse teto ele vai cair Tá vendo? E com esse acabamento aí, ó O vitral ali ainda está em bom estado Mas ainda tem alguns pedaços quebrados ali daquele vitral Tanto esse aí e o da fachada aqui da entrada, né? Então olha só Olha o descaso, pessoal Mostra aí em volta aí como é que está Eu não consigo entender como a cidade de Sorocaba É uma cidade tão rica, né, prefeito? E executivo, municipal aí O que acontece quando tem um projeto de revitalização aqui? Se eu tiver como é que está o andamento disso, né? Vocês deveriam divulgar isso no site de vocês Que eu não localizei essa informação Mas deixa eu mostrar os detalhes Olha só Tá vendo, ó Olha o teto lá Ele vai cair a qualquer momento E vai sair mais caro o restauro disso aqui Quando for feito, né? Aí aqui onde vendia as passagens Do outro lado ali já é essa plataforma Mostra aqui em volta A nossa cameraman aí Fala, Antônio Então, galera Esse aqui não é construir a estação trem? Não, já está construída Tem que ter uma recuperação Uma restauração Eu acho que vai essa aqui, galera Essa aqui, eu acho Aqui, ó Nós estamos bem no centro, né? Quer ver? Volta aqui Com a estação de fundo aqui Pega dali Aí, pessoal O seguinte O governo atual do estado de São Paulo Ele está com aquela questão De conceder para a iniciativa privada Mas com o seu dinheiro público A iniciativa privada Vai colocar um pequeno percentual Como colocou na Conceição Entre Campinas e Jundiaí, tá? Por quê? Vou falar alguns dados importantes A iniciativa privada Só vai entrar com Três Quase três trilhões de reais O governo do estado Vai entrar Com via BNDS Em trechos Vai pegar no estado De nove bilhões de reais E o estado ainda vai entrar Com mais quatro Olha que facilidade Sabe que é o maior detalhe De todos? Se a empresa não tiver lucro Né? O estado vai compensar Olha só Lucro garantido Mas beleza Vamos retomar aqui E a O tipo de concessão Vai ser a mesma daqui Só que eu não sei Em valores Como é que vai ser aí, né? O custo disso, tá? Então, pessoal É isso, né? Eu não podia deixar de vir Aqui essa oportunidade De mostrar Esse patrimônio Que infelizmente por fora Ele tá Aparentemente Bem cuidado, né? Mas por dentro Ele tá esse caos Esse desastre, né? Mais uma vez Eu chamo a atenção Da população de Sorocaba Ou sorocabense De cobrar O seu prefeito Cobrar o seu vereador Cobrar o seu deputado Estadual da nossa região E deputado federal Daqui da região Pra recuperar Esse patrimônio Esse patrimônio Ele é de um valor incalculado Pessoal Da época da ferrovia Das conexões Carregavam as pessoas Que conectava Sorocaba com São Paulo, né? E São Paulo com o mundo A questão também De cargas também Mas esse serviço de cargas Ainda permanece Ela tem a Cuidada A concessão Então é isso Espero que vocês tenham gostado Do vídeo Deixa eu mostrar Mas dá uma pausa Deixa eu Deu uma Rádio aí Mostrando pra vocês Ó Prossegui Ó lá Estrada de Ferro Sorocabana Estação muito bonita Mas por dentro Então é isso É isso Se você curte O nosso conteúdo Deixa o seu like Inscreve o canal É isso aí Ouvir o recado Do Anthony aí Repete aí pra galera Vai Anthony O que a galera Tem que fazer? Deixa o seu like E se inscrever no canal? Sim Então é isso aí Até mais Até mais Tô